Olá pessoal que nos acompanha através do Jornal Porto Mídia, nós estamos aqui de frente à Biblioteca e Choperia Lounge Bar. É um local agradável, familiar, que agora está sob nova direção aqui na curva que dá acesso ao Itepaque Porto. Com um cardápio totalmente renovado e com uma ampla programação, vamos conferir. A Biblioteca Choperia e Lounge Bar, localizada na curva do anel viário sentido Itepaque, em um ambiente agradável e aconsegante. A casa, que agora está sob nova direção, está preparando uma série de ações, como atrações musicais, um cardápio diversificado e as melhores cervejas de várias marcas e sempre bem gelada. A Biblioteca Choperia ainda conta com o melhor chope do Brasil, o chope da Brama, e ainda conta com um moderno sistema de refrigeração e uma moderna câmara fria que mantém os produtos sempre na melhor temperatura. Os amantes de uma boa cerveja gelada encontram na Biblioteca Choperia um espaço familiar e um ambiente seguro e moderno, oportunizando os portuenses a uma boa opção para momentos de entretenimento, lazer e descontração.